Música Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui, naquele projeto Sementes do Cosmo Estamos buscando ser o bem, vamos conversar um pouco sobre isso No início de tudo, Deus criou a terra para que os seus filhos se desenvolvessem e buscassem ser pessoas de bem Agindo de forma pacífica, cuidando de si e de tudo à sua volta Mas, a grande maioria se perdeu ao longo da caminhada Ignorando o sentir e a presença do divino em si Durante os milhares de anos, conforme o tempo passava A população da terra pouco se desenvolvia como seres de bem É, se ludibriavam com a luxúria, a ganância, a posse de coisas Que tinham valores, que lhe dariam uma vida cômoda e de ócio Se pararmos para pensar, até hoje este mesmo contexto ocorre de forma diferente Mas a intenção dos homens continua mesmo Todos querem ter dinheiro, riquezas materiais Para ter uma vida boa, sabe? Trabalhar o mínimo possível e viver curtindo luxo, conforto e excesso É, ter posse de vários imóveis Carro do ano Vestir a roupa da moda E cuidar da sua aparência, né? Botox, da vida, plástica Enfim Tratamentos para não envelhecer Tratamentos para ficar, né? Enfim Legal, né? É Legal isso tudo Que queiram viver bem Mas apenas ter o lado exterior como foco não garante viver bem Muitas pessoas acabam ficando sozinhas Perdem bens Porque não conseguem cuidar de tudo que possuem É, perdem a saúde porque exageram nos tratamentos de estética Ou se viciam no uso de drogas, né? É O fato é Que o povo da terra Não sabe dosar o bem viver Trazer O equilíbrio para tudo que faz Além disso Fica cego, né? E não vê as diferenças do mundo Vive apenas Para o seu próprio mundo Criado pelo seu ego Infelizmente Este é o cenário do ser humano na terra Em situações diferentes Em todos os lugares do mundo Existe alguém assim Que conseguiu tudo o que queria E muito mais Esqueceu dos demais que habitam o mesmo planeta Não é que estes fossem Resolver os problemas do mundo Não Mas Como possui o dom de prosperar Mais desenvolvido Estes podem auxiliar os mais necessitados Com maior facilidade Inclusive Esta é uma oportunidade que o divino dá Para que desenvolvam o lado espiritual E jamais esqueçam Que são irmãos Que têm irmãos Portanto Em diferentes condições Que possuímos Em vida Na terra Todos podemos viver bem Agindo no bem Cada um contribuindo Com o que pode Principalmente Os que têm mais condições Até porque É doando Que se evita O estado de luxúria Ganância E ego Vamos ser melhores Um com os outros Sempre Para que o mal Jamais nos toque Fique com Deus Namastê A gente vai agradecendo Os amigos do Cosmo O povo do Egito Por todos estes ensinamentos Namastê Tchau minha gente Tchau